Fala Player, beleza? Willzer aqui, depois de algum tempo, mas vamos lá. Player, hoje eu vou trazer um vídeo aqui para vocês de como que a gente vai conseguir acessar já o novo serviço da PSN Plus, que agora tem o Essential, tem o Deluxe, enfim, tem os novos planos ali, que são planos que vão fornecer uma série de jogos, uma lista de jogos, então é uma assinatura, um Netflix dos videogames, só que só de jogos aí para Playstation 4 e Playstation 5, se você também tiver o Playstation 5. Hoje a gente vai fazer do Playstation 4 e depois eu trago um vídeo do Playstation 5 para vocês, tá? Então Player, o serviço, a Sony informou que o serviço estará disponível a partir do dia 13 de junho, só que o serviço já foi liberado em alguns países aí da Ásia, tá? Se você é um cara apressado assim como eu, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um procedimento para a gente conseguir liberar esse serviço aqui no seu console, tá bom? Então, primeiro passo que a gente tem que fazer, o primeiro passo na realidade é você precisa criar um novo e-mail, você não pode utilizar o e-mail qualquer que você tenha, mas que ele não esteja linkado, que ele não esteja relacionado a alguma conta do PSN. Então, sugiro que você crie uma nova conta que depois você pode desabilitar, tá bom? Essa conta no caso, né? Porque a gente vai fazer aqui o procedimento e depois que o serviço chegar no Brasil, você pode utilizar a sua conta brasileira, né? Para utilizar a assinatura para assinar aí o serviço novo, a nova PS Plus. Então, primeiro Player, o que a gente vai fazer? A gente precisa criar um e-mail. Se você não sabe criar um e-mail, né? Assim, do Google, por exemplo, é super simples, tá? Se você entrar no Google ali, né? No gmail.com, talvez ele apareça essa parte aqui, é só você aqui entrar em usar outra conta e criar a sua conta de e-mail, tá? Então, para mim, você cria lá, super fácil, em dois minutinhos você já está criando a sua conta, tá bom? Depois que você criar a sua conta, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui no Playstation, a gente vai ali na opção de energia, alternar usuário e novo usuário, beleza? Aí vai ter essa opção de criar um usuário ou jogar como convidado. Criar um usuário, a gente... Obrigado a aceitar esse termo de serviço, porque senão a gente não consegue criar essa nova conta. A gente vai aqui para a parte seguinte. Aqui, se você já tem uma conta, nessa parte de cima de ID e senha, na realidade, isso aqui é se você já tem uma conta, tá? A gente vai para novo na Playstation Network e cria uma conta, beleza? Aí aqui, que é o pulo do gato, a gente vai colocar um outro país, né? E a gente vai colocar aqui, por exemplo, Singapura. Deixa eu ver se eu acho aqui. Singapura, beleza? Ele vai mudar o idioma ali. Vamos deixar o idioma dessa forma mesmo. Coloque a sua data de aniversário. Por exemplo. Next. A cidade aqui, você pode colocar qualquer coisa. Não precisa se preocupar. No Passcode aqui, no Postcode, você precisa colocar cinco números, tá? Então, vamos colocar aqui um, dois, já foram cinco números. Dá OK. E vamos para o Next. E é aqui que a gente vai colocar, né, o seu e-mail que você cadastrou lá no Gmail, tá? Então, eu vou colocar aqui rapidinho, vou acelerar essa parte para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Aqui você vai colocar o e-mail e a senha, tá? Não necessariamente a mesma senha lá do, na realidade, do Gmail, tá? Aqui você pode colocar mesmo, você pode criar uma nova senha, não tem problema, mas é importante que você repita a senha ali. E depois que a gente criar, o que acontece? Ele vai enviar o e-mail para a gente no Gmail, tá? A gente vai escolher aqui, tá? Deixa eu colocar o Homem-Aranha aqui mesmo, beleza? E aqui a gente vai colocar o ID, vou colocar o Will, Will de Singa, BR-22, que geralmente é o que eu uso, BR-22, deu certo, Next. Ele vai dar um Continue aqui, beleza, Continue. Eu vou dar tudo Next aqui, que aqui são configurações principalmente de party, né, do que você vai querer que os seus amigos vejam, outras pessoas vejam, principalmente quando você está jogando online. A gente precisa aceitar de novo. E agora, possivelmente, ele vai mandar a informação que a gente precisa confirmar. Ó, a conta foi criada com sucesso. E eu vou, a gente vai voltar aqui para o e-mail. Eu vou me logar aqui no meu e-mail, porque possivelmente aqui a gente tem a informação de que, deixa eu voltar aqui, para a gente confirmar o e-mail aqui. Então, vamos colocar a senha. E é importantíssimo que vocês entrem no e-mail depois, que vocês vão receber o e-mail para confirmar que esse e-mail de fato não é nenhum robô. E aqui, ó, tem Playstation Account Registration. Vocês vêm aqui e Verify Now. Depois que verificou, tudo bonitinho, ele vai dar um OK aqui. E aí a conta está criada. A conta lá de Singapura já está criada. E aqui a gente vai colocar Already Verified, que já está verificada. E aí ele vai entrar aqui já online na PSN. E vamos dar o OK, vamos dar o OK. Vamos fazer isso aqui depois. Vamos fazer isso aqui depois também. Então, Player, primeira parte do processo ali, que foi criar a conta, né, num país que já tem o serviço ali da nova PS Plus. O próximo desafio agora, a segunda parte, é a gente pagar a assinatura, tá? Só que a gente não consegue pagar essa assinatura da forma que a gente paga aqui no Brasil, porque a gente não tem endereço fixo lá, o cartão de crédito não aceita. Tem a opção de Paypal, mas eu também não consegui, eu tenho conta no Paypal, não consegui cadastrar minha conta. Ele dá como se a conta fosse inválida. A única forma que a gente consegue utilizar, assinar a assinatura da nova PS Plus, é colocando um crédito, um card, né, o gift card ali da PSN, um crédito na sua conta. Só que não é só simplesmente você comprar um cartão aqui do Brasil e colocar o código lá, que não vai funcionar. Ah, você precisa comprar um PSN card de Singapura. Então, é aqui que vem o pulo do gato. A gente vai entrar nesse site aqui, chamado PlayAsia, tá? Talvez você já tenha ouvido falar, mas pode ficar tranquilo que é um site super, super renomado, super conhecido, tá? Eu já fiz compras aqui anteriores. E aí, o que você vai fazer, Player? Você vai digitar Singapura. Começa a digitar Singa e aí vai aparecer aqui o PSN card de Singapura, beleza? Lembrando, tá? Um site totalmente seguro, você consegue fazer o pagamento com cartão de crédito, com Paypal, por exemplo. Existem várias formas aqui pra você fazer o pagamento, né? Adicionar o carrinho, o Paypal e, cara, é super simples e eles mandam um código na hora pro seu e-mail, tá? Um código pra você cadastrar aqui na PSN. Então, depois que você escolheu, eu vou assinar o mês só, porque mês que vem a gente já vai ter assinatura aqui no Brasil. Então, a assinatura premium, a Top, se eu não me engano, a Deluxe, na realidade, ela custa R$15,90 na moeda de Singapura, né? SGD. E aqui a gente vai comprar um cartão de 20 SGD por R$85. Ainda vai sobrar uma graninha depois, eu não sei o que fazer com o dinheiro, mas beleza. Vamos fazer o teste aqui. Então, você compra. Depois que você comprar, você vai receber o e-mail de conformação de e-mail, de pagamento, como vou mostrar o print aqui na tela pra vocês. E também, e depois, logo na sequência, coisa de segundos ali, você vai receber esse código pra você subir as informações ali e cadastrar e resgatar, tá? O seu cartão ali da PSN. E feito isso, o processo é muito parecido com o processo que a gente já tem no Brasil. Então, você vem aqui na PS Plus, aliás, vamos nessa PS Plus aqui, vamos aqui em cima, que eu acho que é mais fácil. Nessa PS Plus Games, e aqui vai aparecer embaixo o Subscribe. Então, tem o Essencial, tem o Extra e tem o Deluxe, tá? Esse Subscribe aqui é a assinatura que eu não mudei o meu pra português. E aí, você vai ter as opções aqui, eu vou colocar a Deluxe, e deixa eu voltar até pra vocês verem com calma, tá? Vamos lá, Subscribe, ô caramba! Então, tá lá. Subscribe. E aqui, a gente vai ter as opções, as três opções, que são a Essential, a Extra e a Deluxe, tá bom? Então, a gente vai entrar aqui na Deluxe, que eu quero é esse, que eu quero contratar. A gente avança. Ele, logo de cara, ele vai dar 103 SGD, que é a moeda de Singapura. A gente vai dar um Skip aqui, porque eu quero assinar um mês só. E assinando um mês só, eu vou dar o Accept aqui, aí vocês veem lá em cima, SGD 15.90, 15.90, beleza? Vamos aceitar. E aí, a gente vai adicionar um método de pagamento, tá? Como eu comentei anteriormente, cartão de crédito sem chance, PayPal sem chance, esse LP também sem chance, e a gente vai aqui pra digitar os códigos, tá? Pra gente colocar ali o crédito e a gente assinar a nossa conta. E é o que eu vou fazer agora aqui com vocês. E aí, coloquei aqui já o código. E aí, ele tá perguntando, né? Esse código tem um valor tal de 20, a moeda de Singapura, SGD. Vamos proceder pro Checkout. Vamos confirmar o pagamento. Então, a gente, o plano custa 15.90, e aqui ele vai custar 20.90, né? O que a gente tem na carteira. E ali, o Welcome to the Past Plus Deluxe. Parecendo até o International Shocker Deluxe. O nosso meu inglês tá beleza. Então, vamos explorar a Past Plus Deluxe rapidinho aqui, pra vocês terem uma ideia. E aqui a gente já tem os Game Trials, The Horizon. Depois eu vou fazer um vídeo explicando, mostrando um pouco, tanto aqui no PlayStation 4, como no PlayStation 5, tá? E aqui tem o Seol, veja tudo. E aí, a gente já consegue ver todos os jogos, Trial, né? Tem o Hot Wheels de Trial, tem o Lego City. Bacana. E aqui, a gente tem os games, né? Os jogos clássicos. A gente consegue ver todos os jogos clássicos aqui. Bastante. Tem o Syphon Filter, puta, do PlayStation, sensacional. E aqui a gente tem os jogos aqui. Aqui tá aparecendo até, enfim, em uma outra língua aqui, mas isso não tem problema. E os jogos que a gente tem aqui já, de PSP. Opa, e por que não aparecem aqui os jogos que a gente tem? Enfim, aí depois eu vou fazer um outro vídeo. O objetivo hoje era só mostrar pra vocês como que vocês já conseguem ativar a conta da nova PS Plus. E outra coisa, Player, que é muito importante, né? Pra você conseguir jogar os seus jogos também nas outras contas, né? Nas contas que vocês já são acostumados. Vocês precisam vir aqui em Configurações. Você precisa tornar esse PlayStation 4, essa conta, como a conta principal. Então, gerenciamento da conta. E você vai colocar aqui, ativar como o seu PlayStation 4 principal. Deixa eu ver, porque ele não tá habilitando aqui. Enfim, é que ele já tá como principal praticamente. Já está ativado como principal. Feito isso, Player, é só aproveitar essa porrada de jogos que a gente tem aqui. E mais uma vez, Player, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho aí, dê aquela privilegiada, beleza? E deixe nos comentários aí se você curtiu, beleza? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, valeu e fui! Fiquem com Deus, valeu e fui!